A previsão de investimentos do governo federal para 2019 é a menor dos últimos 14 anos. A proposta enviada pelo governo ao Congresso em agosto destina 27 bilhões de reais para esse tipo de despesa. Segundo o levantamento da Instituição Fiscal Independente do Senado, esse valor é 71% menor do que o previsto no orçamento de 2013. Parte significativa dos recursos é destinada a estados e municípios. Com o cofre trancado, a qualidade da gestão dos projetos desenvolvidos ganha importância vital. Há sete anos, a ONG Centro de Liderança Pública elabora o ranking de competitividade dos estados, onde computa a qualidade e a gestão dos investimentos realizados pelos governos estaduais. Na divulgação da classificação deste ano, algumas boas surpresas vindas de estados secularmente atrasados, que estão melhorando muito a gestão da coisa pública. Para nos falar sobre a qualidade da gestão pública no Brasil, nós recebemos neste Agenda Econômica a diretora executiva do Centro de Liderança Pública, Luana Tavares. Luana, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Que bom. Luana, é o sétimo ano que vocês divulgam esse ranking, né? Vocês agora começaram a conceder um prêmio para as melhores práticas. Eu queria que você nos falasse um pouquinho desse ranking e talvez até começasse pela cereja do bolo, que são exatamente esses estados que estão conseguindo se sobressair, que eram atrasados historicamente e que estão conseguindo se sobressair. Como é que vocês elaboram esse ranking? Perfeito. O ranking é elaborado anualmente, a divulgação do CLP é feita todo ano, entre os meses de setembro e outubro. A divulgação, ela conta com 68 indicadores divididos em 10 pilares, que avaliam a gestão pública estadual. Esses pilares, eles foram definidos de acordo com estudos que foram feitos com o CLP, em parceria com os nossos dois braços técnicos nessa publicação, que são a Economist Intelligence Unit, que é a unidade de inteligência da The Economist, e a tendência de consultoria, que é uma consultoria nacional, que faz o levantamento dos dados. São dados secundários, então são dados que refletem o dia a dia, a dinâmica da entrega de políticas públicas dos estados e já são dados acompanhados dentro dos órgãos de controle de cada competência. Então, nós temos, desde o pilar fiscal, que é um pilar importante em termos de competitividade, o pilar de tamanho de mercado, o pilar de capacidade de mercado, mas também olhar o quanto os estados conseguem devolver para a população, em qualidade de políticas públicas, essa capacidade de investimento. Então, educação, saúde e segurança também entram na publicação. Então, quando a gente fala em competitividade, normalmente a gente pensa em empresas disputando mercado. O Estado não está disputando mercado com o outro, ele não está disputando nem população com o outro, às vezes tem gente emigrando, tem gente... Então, assim, o que significa essa competitividade? Como é que você diz que um Estado ou um município é competitivo? Perfeito. Para nós, o Estado é competitivo, uma vez que ele consegue oferecer um ambiente de negócio saudável para receber investimentos e também para oferecer a qualidade de vida para a população. Então, o Estado é mais competitivo que o outro, no sentido de oferecer melhores condições de vida para a sociedade, mas também uma boa qualidade de estrutura pública, de investimento do recurso público e de estrutura dos serviços para que investimentos possam prosperar naquele Estado. Então, o Estado se destaca uma vez que ele consegue entregar serviços e oferecer esse ambiente saudável para investimentos. A gente vai mostrar então para o nosso telespectador esse ranking. Bom, a gente colocou aqui os 27 Estados e o Distrito Federal, portanto, os 26 Estados e o Distrito Federal, as 27 unidades da Federação. São Paulo, em primeiro lugar, dentro do indicador de vocês, atinge 89,1 em nota, digamos assim, variando numa escala de 0 a 100. Acre é o menor, não é? É o último, 31,4. Aqui a gente tem, na média, Rio de Janeiro, Rondônia, Tocantins. Está uma distribuição, mas o segundo lugar é Santa Catarina, o Distrito Federal em terceiro lugar. Como é que... Então, fala um pouquinho agora dos pilares, desses 10 pilares que você disse que são utilizados para que se elabore esse ranking. Isso quer dizer o quê? São Paulo é o estado que melhor oferece qualidade de vida para a sua população e Acre é o pior ou não é exatamente assim? É, acho que a gente pode afirmar que sim, né? São Paulo, numa escala de 0 a 100, que é a pontuação normalizada de todos esses 68 indicadores, é o estado com a posição mais competitiva. E o Acre, no estudo desse ano, é o estado que tem a posição menos competitiva, ou seja, ele tem um ambiente de negócios menos frutífero, com menor qualidade e sustentabilidade desse investimento e também para a população, serviços públicos que não oferecem qualidade. Então, a gente pode avaliar dessa forma. E os 10 pilares, eles são, basicamente se dividem entre pilares que têm foco na entrega de serviços públicos, saúde, educação, na parte social, saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e já pilares mais estruturais, infraestrutura, sustentabilidade ambiental e os outros dois pilares que são muito importantes, de solidez fiscal e de capacidade de mercado. Então, são esses pilares. A gente detalha então esses pilares, até depois peguei aqui cinco pilares que a gente considerou, até junto com a assessoria de vocês com que eu conversei antes, que seriam os mais significativos para a população diretamente, né, o serviço. E aqui algumas coisas, assim, o primeiro do Nordeste é Paraíba, está em nono lugar. A gente tem, para variar, Sudeste, Sul e um pouquinho de Centro-Oeste aqui nas primeiras colocações, né, o primeiro colocado do Nordeste é Paraíba, com 52,7, nem é o estado mais famoso, mais conhecido economicamente do Nordeste, né. A gente tem Rio de Janeiro numa posição que não está boa, Bahia também não está tão bem, está lá, é o sexto colocado de trás para frente, né. Então, assim, é uma situação, é o sexto pior, né. Mas como é que você fala um pouquinho desse desenho aqui? Sim. Quando a gente olha nacionalmente, né, os estados hoje, pegando a média de todos esses números que estão aqui, nós temos a pontuação de 49,45 em 100 nacional. Então, quando nós olhamos comparado a 2017, nós estávamos com 47,22, é um avanço muito pequeno em termos nacionais. Então, quando a gente olha no frigir dos ovos, né, olhando a média nacional, a nossa média ainda é muito baixa, comparando uma escala de 0 a 100 dentro desse ambiente nacional. Nós também temos os indicadores internacionais, né, que eu comentei sobre a OCDE. A OCDE, ela tem um conjunto de países que, no mix desses países, nós acreditamos que eles são mais próximos da realidade do Brasil, até por isso nós queremos também fazer parte da OCDE. Então, nós comparamos para também tirar da zona de conforto todos os estados que estão ou em primeira colocação em algum pilar ou na primeira colocação do ranking geral como é o estado de São Paulo, comparar com os indicadores internacionais. Então, quando a gente olha... Só para a gente deixar um pouco claro aqui pelo espectador, é bom definir o que é a sigla OCDE, né, que é Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Desenvolvimento Econômico, exatamente. É composto por 33 países, né, que fazem parte desse conglomerado, desse grupo e o Brasil não faz parte, porém, são países aí que estão saindo do subdesenvolvimento ou países subdesenvolvidos que têm um conjunto de características que, dentre todas, o Brasil pode ser comparado. Então, é importante a gente também olhar para fora, não com qualquer país, é claro, que nós temos contextos muito diferentes mundialmente falando, mas olhar também os nossos vizinhos, aqueles que estão próximos da realidade do Brasil e que a gente pode se espelhar olhando quem está fazendo um trabalho com resultados positivos. Então, o principal aqui, em relação a resultados desse ano, foram os pilares de segurança e solidez fiscal, né? Quando a gente olha dentro do resultado nacional, esses continuam sendo os dois pilares que têm maior peso no ranking. E como é feito isso, né? Todos os anos a gente avalia quais são aqueles pilares que são mais críticos, que estão com resultados piores, né? E no Brasil a gente precisa melhorar. Esses são os pilares, na ordem, que vão ser mais, ter um peso maior quando a gente olha a estrutura de ranqueamento. São os piores. São os piores. Dizendo assim, popularmente, o que está pior é o que vai ter um peso maior. Um peso maior, porque aí o que a gente está fazendo? Ajudando os estados a direcionarem esforços e recursos para aqueles pilares que são mais importantes para o país, né? Que a gente precisa desenvolver. E mostrar um outro mapa que a gente fez a partir dessas mudanças aí no ranking, né? E aí tem aquelas surpresas que eu falei lá no começo, que são as mudanças, né? Estados que tiveram melhoras muito significativas no ranking. E a gente tem a Lagoas, subiu oito pontos no ranking, né? E é realmente um dos estados historicamente mais atrasados do país em todos os indicadores, IDH, educação, todos os indicadores, né? Ao mesmo tempo, você tem Rio de Janeiro, Roraima, Acre e Rio Grande do Norte caindo. Acre cai oito pontos, eu queria que você explicasse um pouquinho, essa subida de oito pontos de Alagoas, essa descida de oito pontos do Acre, até para a gente, assim, ter uma ideia do que é que significa isso e como é que a população percebe no seu dia a dia esses indicadores. E falasse um pouquinho dos outros também. A gente tem Goiás melhorando muito, Amazonas, parece que os mais atrasados estão melhorando um pouco, mas a gente tem Acre e Roraima caindo bastante, né? Sim, nós vimos um esforço muito grande dos estados em relação à questão fiscal, né? E é um pouco o resultado do estado de Alagoas. O estado de Alagoas sobe oito colocações no ranking geral e tem uma ligação muito forte com o pilar de solidez fiscal, onde eles conseguiram no ano de 2017, aqui só relembrando, os dados, eles refletem também, em sua maioria, os resultados de 2017, dado que nós utilizamos para montar o ranking em 2018 e Alagoas, ele melhorou dentro do pilar de solidez fiscal. Isso se deve muito a uma renegociação de dívida que foi feita no último ano e teve um impacto na qualidade da capacidade financeira do estado. Só um parênteses, ele estava lá entre os últimos, né? Ele foi para a 16ª posição. Isso. Ou seja, ele era o 24º. 24º até 2017, foi para 16º dentro desse pilar, então ele teve uma subida muito grande e fez muita diferença devido ao resultado financeiro. É claro que a gente entende que quando há uma renegociação de dívida, ela tem uma injeção de recursos concentrada naquele ano. Então, a gente tem que avaliar o quanto isso vai ser consistente. Porém, é nítida a preocupação do estado. A gente também tem, além da divulgação do ranking, um diálogo muito grande com os estados para entender a situação de cada contexto, entender que práticas estão sendo feitas, até por isso o prêmio, que eu vou contar daqui a pouquinho sobre os ganhadores desse ano. Mas Alagoas teve isso e também gerou resultado primário e está trabalhando para enxugar muito as despesas que estão na alçada do gestor, que são possíveis, passíveis de serem reduzidas, enxugando a máquina pública ao máximo. Então, não se deve apenas à renegociação da dívida. Também tem uma série de ações de arrocho fiscal, de redução e otimização dos gastos que o estado tem feito para conseguir ter esse equilíbrio. E essa queda do Acre? No Acre, já foi muito relacionado aos indicadores sociais, também econômicos. Acre também está muito atrás dentro do pilar de solidez fiscal, mas o que chamou muito a atenção foi o pilar de segurança pública. O Acre tem uma situação crítica em termos de homicídios dolosos, é uma das piores taxas de homicídio do país. Tem uma questão ali de fronteira que é muito crítica e que tem que ser considerada, dada a posição geográfica do estado. Então, foi o que mais jogou para baixo, foram os indicadores de segurança e o pilar de sustentabilidade social. Que aí você tem IDH, uma série de indicadores ligados à área da saúde que compõem esse pilar de solidez fiscal. A queda do Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro a gente não esperava que caísse tanto assim. É. O Rio de Janeiro está na 27ª colocação do pilar de solidez fiscal. Então, de novo, é o pior estado. Depois você tem Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Então, são os três piores estados quando nós olhamos a questão fiscal. E de um modo geral, também falando desse pilar, nós temos todos os estados. Se vocês observarem, né? O pilar de solidez fiscal, nós tivemos uma ascensão muito grande de estados do norte e nordeste. Alagoas é o primeiro, Ceará segundo, depois Amazonas. A gente tem até uma arte onde a gente mostra... Não, pode continuar falando, a gente vai trocar aqui essa arte, porque a gente fez exatamente um levantamento desses pilares. Esse aqui, exatamente como você estava falando. Sonho desse fiscal, primeiro, Alagoas, Ceará, Amazonas, Pará e Goiás, como você estava falando. Segurança Pública, São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rondônia. Então, na segurança, você disse que o Acre é o pior. É um dos piores. O Rio de Janeiro tem uma taxa de homicídios muito alta, ele está também entre os piores colocados, mas o Acre está mais atrás ainda, se não me engano, na 23ª colocação entre todos os estados. E, voltando ali à questão de solidez fiscal, o Rio de Janeiro está em última colocação e depois Minas, né? E a gente tem Rio Grande do Sul ali pensando do pior, né? Para o melhor, ainda entre os piores. E são os três estados que hoje apresentam o pior resultado financeiro e uma situação mais crítica, né? O Rio de Janeiro ainda está num momento de calamidade financeira que foi declarada e depois mantido no início de 2018. O pacote de medidas ainda não apresentou os resultados que são esperados para reverter esse cenário. E, olhando todos os estados e esses três também que estão nas piores colocações, nós temos uma pressão muito grande devido à queda da arrecadação. No momento de crise econômica nacional como nós vivemos, é natural que os estados tenham uma queda na arrecadação. Os estados que dependiam mais de uma arrecadação própria, como é o caso desses três estados e também outros do Sul e Sudeste, tiveram um impacto maior naquilo que a gente chama de autonomia fiscal, né? A sua autonomia fiscal foi prejudicada. Vocês estão dando uma importância bastante grande a essa questão da solidez fiscal que virou meio que um mantra nacional aí nesses últimos dois ou três anos. Alagoas, então, não dá para a gente saber se é sustentável ainda porque teve a renegociação. Ceará e Amazonas. Ceará e Amazonas, né? Ceará e Amazonas têm também conseguido gerar maior capacidade de investimento e resultado primário. No caso do Ceará, é um trabalho que vem sendo feito já há mais de quatro anos, né? Nós acompanhamos, o ranking tem sete anos de publicação e com essa série histórica, quatro anos. Então, o trabalho do Ceará tem sido muito consistente, né? Ano após ano, eles têm subido. Então, há de se observar ali um bom planejamento fiscal, né? Além de trabalhar... Nove estados do Amazônia fizeram um processo de previdência complementar em 2017, né? Eles assinaram, efetivaram Alagoas, foi um dos primeiros estados, depois nós tivemos outros oito estados aderindo a esse plano de previdência complementar, que também ajudou um pouco nesse equilíbrio, por quê? Então, pode ser um modelo aí para o restante do país. Um modelo para o restante do país. Alguns estados do Sul e Sudeste já fizeram, Minas Gerais e São Paulo, então a gente ainda vê estados com uma situação crítica, como Minas, que já aderiram a esse tipo de modelo, ainda com problemas fiscais. Então, é um problema muito estrutural esse do custo de pessoal, né? Do custo da máquina pública que tem que ser vista no país, porque está realmente pressionando todos os estados. Vamos falar um pouquinho de segurança pública. Sim. Porque é o segundo, né? Na verdade, para o cidadão comum, o que pega mais quase hoje é essa questão de segurança pública, né? Sem dúvida. Eu acho que é muito claro hoje, até na discussão nacional, tendo em vista as eleições, a importância desse pilar. Então, não é à toa que a população está tão preocupada com isso, porque no dia a dia ela está sendo muito afetada por isso. Dos 27 estados da federação, 19 estados pioraram os seus indicadores em segurança pública. Então, não é algo trivial. Nós precisamos olhar com muita atenção também esse pilar. São Paulo tem a melhor colocação nesse pilar e ele avalia diversos indicadores, não apenas o de homicídios dolosos, que a gente chama de segurança pessoal, mas também segurança patrimonial, que entra roubo de veículos e assaltos, né? Entra a questão de qualidade da justiça criminal, né? O quão célebre é a justiça criminal, a qualidade das informações e também um indicador que é muito relevante e não é tão falado no Brasil, que é o indicador de mortes e acidentes de trânsito, que é muito alto. É uma guerra, né? O que a gente tem de homicídios, a gente tem quase igual de mortes e acidentes de trânsito. Agora, eu estava vendo aqui os pilares, os indicadores que compõem esse pilar, como você estava falando, a atuação do sistema da justiça criminal, isso aqui não depende de nenhum governo estadual, isso aqui depende da justiça do Estado, que é um poder à parte. Então, a gente tem... Eu queria levantar isso aqui. Presos sem condenação também não depende do governo, de um investimento direto. Se a gente pegar governo como executivo, é claro que justiça é governo e legislativo também são governo, mas governo como executivo, né? Como é que se faz nessa questão? O que é que levou, qual é o exemplo de São Paulo aqui a estar nesse primeiro lugar na segurança pública? Como é que é o sistema de justiça criminal? São Paulo é uma das maiores populações carcerárias do país. Sim, sim. Tem a maior população. Tem, tem a maior população do país. Fez um trabalho, São Paulo, ele teve um trabalho muito estruturado nos dois principais pilares. Acho que o sistema judiciário, sistema criminal e a qualidade desse sistema é um problema crítico no país inteiro. São Paulo, até pela sua posição dentro da federação, tem um resultado um pouco melhor, mas o que se diferenciou mais em São Paulo foi o trabalho feito na redução dos homicídios. Então, uma das menores taxas de homicídio do país, homicídios dolosos e também teve um trabalho muito consistente nesse indicador que eu comentei de segurança viária, reduzindo a sua taxa também nos últimos dois anos, né? A taxa de óbitos em acidente de trânsito no estado de São Paulo era quase o dobro da taxa de homicídios até 2015 e esse indicador tem caído consistentemente, assim como a taxa de homicídios de 2014 para cá. Então, esses dois indicadores foi o que fez São Paulo avançar no indicador, no pilar de segurança pública. Os outros estão aí trabalhando nessa direção. Educação, também em São Paulo, qual é o principal, qual é o grande motivo de São Paulo estar aí nesse primeiro lugar no ranking e como é que tem sido esse ranking nos últimos anos aí? Sim, nos últimos anos São Paulo se manteve na primeira colocação no pilar de educação. Tem um trabalho aí, a gente pode falar também de Minas, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, porque apesar de não estarem na primeira colocação, são estados que estão com uma posição muito competitiva. E quando você olha também, é importante mencionar, de um estado para o outro, às vezes a diferença é muito pequena, né? De meio ponto, de um ponto. Então, é importante também, quando a gente coloca os estados em ordem, a gente fala para o CLP, o importante seria que todos estivessem na nota 100, né? E todos fossem primeiros colocados e é possível que isso aconteça, é o que a gente estimula os estados a buscarem. Então, é importante olhar que esses estados têm feito um trabalho muito consistente com a qualidade da educação, a qualidade do aprendizado, investido em políticas públicas que têm resolvido questões críticas nacionais, como é o caso do analfabetismo, né? Que é quase 50% no Brasil, na última avaliação que nós tivemos esse ano. Se você pegar o funcional, né? Se você pegar o analfabetismo funcional. E o IDEB... Que é, na verdade, é o que conta, né? É o que importa. Que é o que importa. Ter um diploma que sabe ler e não saber, não adianta nada. E não conseguir interpretar, exatamente, fazer o avanço dentro da leitura não é suficiente. Mas o analfabetismo e a questão de indicadores, né? Como o IDEB, no ensino médio, ensino fundamental 1 e 2, esses estados foram muito positivos. Então, eles fizeram um trabalho muito consistente de melhoria da qualidade da aprendizagem. Isso é um exemplo para todo o país e que a gente deve observar esses dois modelos, né? Tanto na qualidade da aprendizagem, quanto a redução do analfabetismo funcional. Vamos pegar mais dois quesitos que a gente selecionou, até para dar tempo aqui dentro do nosso tempo de conversa, que é sustentabilidade social e eficiência da máquina pública. Quer dizer, o que é sustentabilidade social e o que é, de fato, essa eficiência da máquina pública e como é que o cidadão sente? Perfeito. E como é que vocês medem, né? Sim. Sustentabilidade social, a gente tem diversos indicadores como o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, indicadores ligados à saúde, então, a taxa de natalidade, mortalidade infantil, a quantidade de mulheres que fazem pré-natal, a quantidade de consultas pré-natal que são feitas pelas mulheres em fase de gravidez. Então, ele captura a qualidade das moradias. Então, aqui tem tudo aquilo que está ligado ao nosso dia a dia, seja de moradia, seja de atendimento na saúde, seja de qualidade da saúde no país. Transporte entra aqui também? Transporte não. A gente tem um pilar de infraestrutura onde todos os indicadores de transporte estão alocados, Tanto acesso, quantidade, custo, qualidade e quantidade, né? O que é eficiência da máquina pública? Já a eficiência da máquina pública, aqui é bem interessante esse pilar, porque ele olha um aspecto que está muito distante ali do nosso dia a dia, olhando como cidadã, né? Que é o quanto o Estado custa, né? Quanto custa o legislativo, quanto custa o executivo do Estado, porque a gente tem as assembleias estaduais, né, legislativas, a gente tem o custo do executivo, que são o custo dos funcionários públicos, o percentual de servidores comissionados sobre o total de funcionários públicos daquele Estado. Então, o quanto o Estado, ele está inchado no sentido de muitos servidores comissionados dentro do seu total, né? O quanto, porque isso é uma decisão que cada executivo que, e cada gestão, né, que assume o Estado pode ocupar. Então, ali também mostra o Estado que, a capacidade que esse Estado tem para reduzir custos, né? Então, significa o quê? Que o Rio Grande do Sul é o que gasta menos? Menos e tem uma maior qualidade no legislativo. E prestação de serviço. E prestação de qualidade do gasto, né? Do gasto que é investido em custeio da máquina pública. Então, é o que gasta menos. Exato. Apesar disso, ele tem um déficit fiscal imenso. Muito grande. Até isso é um bom reflexo, viu? Porque aqui, no caso do Rio Grande do Sul, houve um esforço muito grande para reduzir esse custo, que é um custo que está na mão do executivo. Ele pode reduzir o número de comissionados, reduzir secretarias, reduzir o custo do legislativo naquelas despesas onde tem espaço para serem mais eficientes, né? E o Estado do Rio Grande do Sul teve um grande esforço nesse sentido, até pela crise fiscal que está vivendo, né? Então, é um bom reflexo. É bastante detalhado, né? Então, ele está fazendo o trabalho de casa. Para a gente fechar, eu queria que você comparasse um pouquinho essa questão da eficiência da máquina pública e o mantra econômico dos dois últimos anos, que é a questão fiscal. Quando você reduz a despesa fiscal, e a gente viu na abertura do programa o governo está com menor, vai ter em 2019 menor índice de investimento, significa que está fazendo girar menos também. Está gastando menos, mas está fazendo girar menos. Está investindo menos na geração de riqueza no próprio Estado. Como é que você sai desse nó de ter uma máquina, como é que você tem uma máquina pública eficiente, mas também tem um gasto fiscal, uma despesa fiscal eficiente? Perfeito. Essa eu acho que é a grande incógnita que todos os estados e o país inteiro está vivendo nesse momento de como sair dessa situação de recessão e voltar a ter capacidade de investimento e conseguir também investir nessas áreas que são tão importantes de entrega de serviços públicos. A nossa visão, pelos indicadores e até pela avaliação da gestão pública, é que é o momento de se fazer escolhas muito difíceis, de priorizar o investimento, priorizar o gasto público, fazer um trabalho muito eficaz em termos de redução desse custo da máquina pública. A gente fala muito também, talvez não dê tempo de explorar tanto, mas a questão da reforma da Previdência, porque é um momento onde hoje é um problema conjuntural, que envolve não só apenas os estados, mas o país inteiro e há de se fazer essa discussão no âmbito nacional também. Nós vimos aí no ano passado essa tentativa e agora para o próximo ano com certeza volta esse debate, mas para os estados o custo de pessoal e de aposentados é superior em alguns estados a 100% da arrecadação pública. Então, você vê como é insustentável os estados continuarem com esse tamanho de custo e é um gasto que é muito difícil de você mexer, porque ele é um gasto legal. Então, há de se pensar também qual é o melhor formato para reduzir o custo da máquina pública, garantir investimento nas áreas que vão gerar maior retorno e riqueza para o Estado e voltar a crescer e voltar a ter essa capacidade de investimento. Luana, quem quiser conhecer a pesquisa toda, a gente mostrou aqui cinco quesitos dos dez que vocês analisam e tem lá o comparativo. O site do centro? Quem quiser conhecer o CLP, além do ranking, nós temos diversos programas de formação também, é clp.org.br. Fiquem super à vontade, eu também estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Tá ótimo, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigada pelo convite, foi um prazer. E agradecemos também a você que nos acompanhou. Se quiser baixar este programa ou indicar para alguém, acesse a página da TV na internet, senado.leg.br.tv. Mande seus comentários pelo telefone 0800 612211 ou pelo e-mail agendaeconômica.leg.br. Até o próximo programa. Tchau.